Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bahia da Gente. Hoje a gente tem o prazer de receber o piloto Diogo Moscato. Diogo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, Fernanda. Sejam bem-vindos todos também. Diogo, conta um pouquinho pra gente como surgiu esse interesse por esporte de motor. Você é jovem, acabou de fazer 17 anos, vou logo entregando a sua idade. E eu queria saber como que surgiu o interesse. A gente sabe que o esporte de motor, você tem a necessidade realmente de entrar mais cedo. Mas conta um pouquinho pra gente como se deu esse processo. Olha, eu sempre tive essa paixão por carros, já que meu pai é envolvido nesse meio. Mas quem realmente deu a faísca pra eu começar a amar esporte de velocidade, de carros, etc. Foi meu tio. Sempre, todo final de semana, eu passava na casa dele pra gente assistir alguma corrida que tinha passando na época. Eu não sabia qual era, mas eu gostava de todas. E aí foi estimulado, então, ao esporte de motor por conta do tio, né? Legal. Muito bacana essa influência familiar, né? Falando de influência familiar, a gente sabe também que é um esporte bastante perigoso, com possibilidades maiores de acidentes, né? A gente tem consciência disso. Como que sua família reagiu pra essa decisão? Pronto, o Diogo vai ser agora, vai entrar no esporte de motor. Como que eles reagiram a isso? Olha, foi uma decisão bem dividida aqui em casa, pois meu pai, quando ele era mais novo, ele também pilotava motocross, jet ski, etc. Ele era piloto também. Mas minha mãe tinha bastante medo que eu me machucasse. Tanto que quando eu era mais novo, eu tava andando, tava começando a correr, e minha mãe decidiu pra eu parar, pois eu era muito novo, e ela viu um acidente na pista, que deixou ela muito preocupada. E desde que eu tinha 8 anos, até 14, eu vinha pedindo sempre pra voltar a correr. Mas eu sempre pedia pra minha mãe, e não com meu pai. E na primeira vez que eu pedi pro meu pai, ele apoiou bastante a ideia. E começou meio escondido, mas depois minha mãe também ama hoje em dia, e é uma das minhas maiores institucionalizadoras. Massa, perfeito. Eu como mãe, não gosto da ideia do escondido. Iria ficar extremamente evolucioniva. Depois da aceitação, foi super tranquilo pra você levar como carreira? Depois da aceitação, foi sim. Ela aceitou rápido até, pois viu que era uma coisa que eu amo, e ela sempre apoiou tudo o que eu amo. Então, foi mais uma montanha que ela teve que escalar pra ver o paraíso depois. E hoje em dia ela gosta bastante. Você falou aí, você sinalizou aí, Diogo, que de 8 a 14 anos você ficou nessa luta, tentando convencê-la a voltar a correr. Com quantos anos de fato você começou? Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua trajetória no Carte Amador. Como que você começou? Com quantos anos realmente você começou? Você estacionou de 8 a 14, e depois que você voltou, como foi a sua trajetória no Carte Amador? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu, antes dos meus 14 anos, eu nunca participei de uma corrida. Eu só treinava bastante com 7, 8 anos, mas nunca participei de uma competição, nem nada assim. E logo no meu primeiro ano com 14 anos, eu já participei de diversas competições, fui campeão. E começou assim. Com 7, 8 treinando, e com 14 quando eu voltei, já voltei competindo logo de cara. E agora, eu já voltei competindo logo de cara. Quantas modalidades existem nesse esporte? Fala um pouquinho pra gente. Eu conheço muito pouco do Carte, e eu queria que você processe um pouquinho desse envolvimento. Quantas modalidades e quais delas você gosta mais? Qual que você se sente mais confortável? Qual que você compete? Conta um pouquinho pra gente. No mundo automobilístico existem diversas modalidades, as provas de resistência, as corridas rápidas, mas ela é mais dividida em categorias de carros, que é o kart, o fórmula, o turismo, entre outras. Eu atualmente estou competindo de kart, mas agora muito mais reduzido do que eu competi ano passado, já que meu foco atualmente se voltou aos carros. Tanto fórmula quanto turismo, que eu participei de minha primeira etapa algumas semanas atrás na Sprint Race. Mas o que eu gosto mais de fazer, minha paixão, são os carros de turismo, que são as máquinas que eu mais me sinto confortável ao pilotar. Quais são as diferenças, Diogo? Você falou aí das máquinas de turismo. Quais são as diferenças para as outras? Qual é o elemento que traz para diferenciar uma da outra? Um carro de fórmula são aqueles carros que você vê na Fórmula 1, com asas grandes, asas traseiras grandes, e em um formato que não é um carro convencional. Enquanto o de turismo tem o formato de um carro convencional, que eu pilotei um Mustang nessa corrida, e ele busca mais assimilar os carros de rua, mas trazendo ainda o mundo automobilístico. Você tem um carro rápido, diferenciado, mas algo que você ainda iria ver numa rua. Entendi. Então, basicamente, de forma bem leiga falando, eles são carros mais altos, mais carros tradicionais mesmo, porque o de fórmula, a gente vê uma característica, que são carros baixos, que inclusive para entrar tem uma certa dificuldade. O de turismo, então, não tem isso? Eles são carros mais altos? Pode-se dizer que sim. Mas uma outra variação que pode falar é só falar que é um carro com teto, pois nenhum fórmula tem um teto, já que eles entram por cima, etc. Na sua equipe, a gente sabe que quando existe um carro com teto, já que é 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 um carro com teto. Porque esse tipo de competição, a equipe, ela é formada por várias pessoas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse processo de equipe. Quantas pessoas são envolvidas nesse processo? Quais são as funções dessas pessoas? O que essas pessoas lhe dão de apoio para essas provas? Conta um pouquinho para a gente, tira essas curiosidades para a gente entender um pouquinho mais desse esporte. Na minha equipe atualmente, a Gara, Gara Competições, são cinco mecânicos, um engenheiro e o chefe da equipe que também me ajuda bastante na parte de pilotagem. O engenheiro é aquele que fica comigo no rádio, me passa as informações da pista e olha os dados das voltas comigo tentando me ajudar a ser mais rápido. O chefe da minha equipe também participa disso, já que ele já está nesse ramo uns 40, 50 anos e ele me dá bastante dicas das pistas, pois ele também já foi piloto. Então ele sabe muito das manhas que eu ainda estou aprendendo, pois eu comecei recentemente na visão dele e de outras pessoas que estão no meu meio. E os mecânicos são os que eu mais converso, os que eu mais falo, já que são aqueles que cuidam de minha máquina e acertam tudo o que eu peço e são os meus melhores amigos, entre aspas, na equipe. Mas na equipe todo mundo é amigo e não existe essa diferença. Perfeito. Aqui em Salvador, onde que acontecem os treinos? Quais são as pistas que você treina? Salvador, Lauro de Freitas, né? Isso. Onde que vocês treinam? Infelizmente aqui em Salvador não existe muito incentivo ao kartismo nem ao automobilismo, tanto que não temos um autódromo. E infelizmente nossa pista atual é muito precária em vários aspectos, mas ainda é em Lauro de Freitas que eu treino. Quando eu comecei, eu quase morava lá, eu ia todo dia lá treinar, até ficar exausto para conseguir melhorar minha forma física e meu psicológico nas corridas. Massa, perfeito. Diogo, a gente vai para um pequeno intervalo e já já a gente volta. Você que está aí assistindo a gente, não saia, que já já tem mais nosso piloto Diogo aqui com a gente. Música 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 Estamos de volta com o Bahia da Gente, hoje a gente está recebendo o Diogo Moscato, o piloto. Diogo, conta um pouquinho para a gente sobre o futuro. 2022 tem uma competição de 500 milhas do kart, você vai participar, como é que está esse processo? Ah, as 500 milhas do kart é uma competição que acontece anualmente, é mais uma comemoração do kartismo em geral, todos os pilotos de todas as categorias brasileiras, até mesmo internacionais pilotam aqui, Rubens Barrichello, Tony Canaan, Felipe Massa e entre outros grandes nomes do esporte. E eu competi já em 2019, na categoria light, que era de estreante, pois era o meu primeiro ano, etc. E em 2022 vai ser agora, eu vou competir com a equipe da categoria graduados, que quer disputar a vitória em geral, então eu estou pensando muito positivo e estou muito animado para esse mês de janeiro, que quando vai ser a etapa. Ah, legal, muito legal. Depois fala para a gente como que a gente consegue acompanhar, para a gente prestigiar e torcer, tá bom? Você contou para a gente no primeiro bloco que a sua inspiração inicial foi o seu pai e o seu tio, que lhe estimularam a gostar desse esporte. Externamente, a gente sabe que tem grandes nomes aí do esporte, né, da corrida, da Fórmula 1, sobretudo, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as suas inspirações externas. Minha maior inspiração no ramo automobilístico é o baiano do Tony Canaan, que fez grandes superações, teve que passar por vários desafios, e hoje ele é um dos nomes mais conhecidos no automobilismo brasileiro. Mesmo nunca competindo na Fórmula 1, ele fez um nome gigante para ele mesmo nos Estados Unidos, corre na Fórmula Indy, e hoje ele está na Estocar. É, perfeito. E, pelo que eu estudei um pouquinho, ele também venceu o Ayrton Senna, né, teve essa vitória histórica aí, né, porque era o grande ídolo de todo mundo, e ele conseguiu trazer esse marco, não é isso? Isso, foi um evento de kart, quando o Tony ainda era adolescente, criança, que o Ayrton Senna correu, pois era uma corrida que ele mesmo, estava organizando, e o Tony ganhou a corrida, enquanto o Ayrton ficou em segundo, e isso foi um marco histórico para ele, que até hoje ele deve se lembrar. Perfeito. E aí, vamos repetir esse marco histórico agora com o Diogo, o Tony? Ah, quem dera, vamos ver nas 500 milhas se eu consigo alguma coisa. Vamos estar aqui na torcida, pode ter certeza. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O esforço físico que o esporte lhe pede. Como que você lida com isso? Como que você consegue equilibrar esse esforço físico com o esforço psicológico, com a pressão que existe dentro do esporte? Conta um pouquinho pra gente como é que você lida com isso. Sobre a pressão, eu ainda estou aprendendo a lidar um pouco, mas já lido muito melhor do que quando eu comecei. Eu aprendi bastante a não se importar com a maioria das coisas. Realmente só dar ouvidos àqueles que são próximos de mim, pois todos os outros querem que você não vença, já que eles não são competidores, é claro. E tanto esforço físico, eu sempre me preparo dentro e fora da pista, pra na semana da corrida eu estar relaxado, poder fazer o que eu quero e saber que eu vou estar preparado pra qualquer desafio que vier. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Sobre emoções, falando ainda da parte psicológica da coisa, conta um pouquinho pra gente como é a emoção de subir no pódio. Tudo bem que você começou cedo, a gente sempre espera que o pódio aconteça, mas na hora que acontece, mexe em uma coisa da gente que a gente não esperava. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência tão novo, conseguir pódios e levar atrás de você, inclusive a gente vê vários troféus. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sobre os pódios, ele é uma recompensa pra todo final de semana, não só pro piloto, mas pra equipe inteira, que trabalha arduamente pra levar o piloto a esse local. E quando ele consegue, é uma recompensa pra equipe inteira, todos ficam felizes e a melhor coisa do pódio é ver a equipe inteira feliz e todo mundo contente. O friozinho na barriga é de uma equipe, não só da pessoa que tá correndo, né? Com certeza. É um pouquinho diferente dos esportes solitários, dos esportes que a gente faz sozinho. É muito legal isso. Na sua idade, aqui no Brasil, sobretudo, na Bahia, a gente espera muito que os meninos inclinem pro futebol, né? É o esporte que a gente já tá acostumado a fazer essa inclinação. Então a gente realmente espera isso. Você foi pra um outro lado, você foi pra um esporte, inclusive, que você mesmo citou aqui em Salvador. A gente não tem muito estímulos pra o esporte. Na escola, como que é esse processo? Como que a galera reage a isso? E o fã-clube? Já tem? Conte pra gente. Na escola, eu não falo muito sobre isso, pois eu não gosto muito de compartilhar com o pessoal, mas meus amigos próximos me motivam bastante. E eles sempre torcem pra mim. E são eles que compartilham com o pessoal da sala, do colégio, muitas vezes, pois eu não vejo necessidade de ficar falando pra todos isso. Mas as minhas pessoas próximas são com quem eu mais tenho as conversas durante a semana de corrida, pois são com quem eu consigo me acalmar e abaixar a ansiedade antes das provas. Perfeito. E como você ainda está entendendo aquele processo de aperto de mente, num processo psicológico que você falou há pouco, é importante que você traga pra perto realmente as pessoas que estão ali com você, né? Que te apoiem, que vibrem com uma coisa positiva, pra que, independente do resultado, estejam ali do seu lado. Isso é bem legal, bem importante. Infelizmente, o nosso programa tá chegando ao final, Jô. Foi maravilhoso ter você aqui, queria lhe agradecer. E queria que você finalizasse o programa deixando uma mensagem pra essa galera nova que também tem interesse no esporte, que sente toda essa dificuldade. Deixa um recado, um apoio pra essa molecada que tá chegando aí, que tem possibilidade de também levar o CART como um esporte. Deixa o seu recado. E muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Até a próxima. Eu que agradeço, Fernanda. E, segundamente, pra alguma molecada aí que quer começar, quer competir, sempre batalhe pelo que você ama, pois são essas batalhas que você vai se lembrar pela sua vida inteira, mesmo elas sendo curtas ou longas. Boa. Gente, obrigada. E até semana que vem. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.